O trabalho é um aspecto muito importante na vida da pessoa deficiente. E não é porque o ceguinho está lá que ele vai coçar a cabeça dele, que não adianta nada. É da pessoa. A pessoa precisa querer. Você precisa querer fazer alguma coisa. Precisa ver em você a necessidade de fazer alguma coisa. Eu sei que eu não posso. Ninguém precisa falar comigo. E eu sei que a doença, ela me causa milídeos. Eu preciso conviver com o alimento e descobrir até onde eu sou capaz. Então eu não tinha dúvida que para eu conseguir uma vaga de emprego, eu tinha que ter uma capacitação. Me encantei com a educação. O bem que ela faz para o ser humano. A minha decisão foi começar a agir. Eu apresentei uma proposta na Conferência da ONU para uma convenção que regulamentasse os direitos e os deveres das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Você ter essa obrigatoriedade de abrir uma cota na sua emprego, ela acabou obrigando o empregador a reconhecer que um portador de necessidades especiais, ele tem condição de ter uma colocação profissional. E só tem uma forma de você saber se você é capaz. É se você for em frente. Eu acho que os obstáculos da vida foram feitos para ser vencidos ou superados. E é tão bom vencer os desafios. Hoje eu me dedico ao estudo. Hoje eu preciso me formar, eu preciso conhecer o que só o diploma não me garante vaga de emprego. Você precisa ter conhecimento. Então eu procuro isso. Aí o futuro vai lhe ver como vai ser. Tchau.